Já de volta minha gente, dizendo que uma família paraibana tenta se recuperar do terror pelo qual passou durante um assalto seguido de sequestro na divisa no estado de Pernambuco. Foi na quarta-feira, após retornarem de compras de confecções em Toritama. O grupo com muitas mercadorias voltava em dois carros. Eles foram interceptados pelos criminosos que chegaram a atirar nos veículos. Uma das vítimas falou sobre o terror. Confere aí. Foi mais de 50 tiros que pegou no carro e foi Jesus que livrou o tempo todo. Foi só Jesus. Eu não acredito que tenha sido qualquer outra coisa, a não ser que seja ele. Eu só sabia fazer uma coisa que era orar e pedir para ele que ele nos livrasse daquilo. Foi mais de 50 quilômetros onde vinha o carro atirando contra a gente e foi um filme de terror. A gente estava em dois carros e o carro que tinha ficado para trás justamente era o carro que a Emily estava com o marido dela onde foi toda a mercadoria foi levada por eles. Graças a Deus eles não fizeram nada com a Emily e não conseguiram levar o carro. Os empresários, minha gente, têm uma loja em Santa Rita. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Já os criminosos seguem foragidos. Que coisa, né? Empresários, empreendedores passando por uma situação como essa.